A partir de agora, você vai estar frente a frente a frente com Magno Martins. Boa noite Nordeste, hoje a quarta-feira, dezoito de março de dois mil e vinte, estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta e cinco emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede, é a RIT 103,1 FM no Grande Recife, a produção de Washington Luiz e a sonoplastia de Aldo e Júnior. Voltamos hoje ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Quem gosta de política fica aqui com a gente até às dezenove horas. Minha gente, ontem à noite, houve um panelaço no Brasil contra a postura do presidente Jair Bolsonaro. Mas foi só um aviso do grande panelaço que ocorrerá hoje e está sendo anunciado para a noite em todo o país contra a forma como o presidente tem se comportado diante do enfrentamento do coronavírus no Brasil. primeiro ele subestimou lá atrás dizendo que a imprensa estava exagerando, que era culpa da mídia que queria criar um clima e um ambiente desfavorável para o Brasil e até de horror, chegou a dizer. depois, isso foi no domingo passado, 15 de março, quando houve a manifestação que ele pediu, segundo ele próprio disse, para ser adiada e ele acabou indo para os braços do povo, pegar na mão de muita gente, se abraçar, dando um péssimo exemplo ao país. enquanto as nações inteiras que estão contaminadas e ameaçadas pelo vírus, estão dando exemplo de que a melhor prática para evitar a disseminação do vírus é o recolhimento, é ficar em casa, é o isolamento, o presidente foi às ruas se misturar com o povo, quando a recomendação básico quando a recomendação é evitar aglomeramento, aglomeração de pessoas. esse panelaço de hoje tem duas explicações a primeira é essa postura do presidente em relação a esse mal que está cometendo o mundo inteiro praticamente ao invés dele se preocupar de encarar de forma efetiva responsável com medidas duradouras e eficazes ele fica querendo minimizar ou até esconder a gravidade do problema do Brasil e o segundo motivo que é mais político é a forma que ele está se comportando também diante do congresso nacional uma postura, vamos dizer assim, irresponsável provocativa, agressiva ele está buscando criar um clima de instabilidade política no Brasil jogando o governo dele contra o congresso o congresso contra o judiciário e deixando o país num clima bastante instável do ponto de vista político isso é pior para ele é muito ruim para o Bolsonaro por quê? porque na medida que ele provoca o congresso ali todos nós sabemos que são 513 deputados e 81 senadores que são extremamente vaidosos que cuidam dos interesses dele na casa e eles estão sentindo cada um pessoalmente agredidos com esse tiroteio de Bolsonaro em relação ao parlamento e deputado, senador que não está satisfeito com o governo que está ferido por dentro e por fora com o governo ele pode fazer tudo inclusive aprovar um impeachment do presidente Jair Bolsonaro foi assim com Dilma lembra muito bem? não havia do ponto de vista constitucional do ponto de vista jurídico uma amarração que convencesse ao afastamento da presidente Dilma ela foi afastada por vários fatores inclusive a instabilidade política e a forma difícil do relacionamento dela com o congresso foi uma vingação do congresso com a própria presidente Dilma e isso pode ocorrer com o presidente porque ele não está sabendo se relacionar com a casa ele não está sabendo ter um comportamento digno de um chefe de estado de uma postura de presidente da república que permita ao povo brasileiro e ao congresso dar-lhe respeito dizer realmente esse é um estadista que nós temos que nos curvar a ele esta não é a postura do presidente Bolsonaro então ele está criando um ambiente muito desfavorável para o governo dele continuar nesse clima de instabilidade instabilidade política instabilidade econômica e agora esse mal maior que é o comprometimento dele a imagem dele diante deste mal do coronavírus ele está sendo apontado como principal responsável pela disseminação do mal aqui no Brasil porque não agiu rapidamente e com responsabilidade como deveria agir ele conhece de política ele diz a verdade abraça as causas do povo ele diz a verdade Magno Martins falou tá falado Magno Martins Magno Martins que não é que não é que não é que não é Obrigado.